Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, passar aquela dicazinha, né galera? Como é que você faz pra pegar aquele drop solo, né troca? Então, eu vou colocar o seu planador, né galera? Eu já vou fazer aqui rapidinho a minha torre, né? A minha torre China, galera, pra eu poder ir daqui pra lá com o planador, né galera? Também se você tiver combustível, troca, dá pra você vir aqui. Tem um barco, né? Geralmente sempre tem um barco aqui, mas se você não for o primeiro, enfim, se você não chegar aqui meio por primeiro, galera, geralmente alguém vem aqui e pega o barco e já vai lá pra ilha, lá pra, no caso lá pra militar, né troca, dependendo onde caiu o drop, né? Pra mim aqui hoje caiu aqui, aqui em militar, então eu vou pegar o meu planador, né galera? Porque eu já vou correndo daqui pra lá, né galera? Já tem também aquela visão, né bem? Lá de cima, você já consegue ver os platinosos, né bem? Eu não vou de helicóptero, galera, porque o helicóptero vai fazer muito barulho, né? E se caso já tiver alguém lá, vai fazer algum barulhinho, olha só, eu fui o primeiro a chegar aqui, o drop tá caindo agora, né galera? Pra quem não sabe, o drop só vai cair no chão mesmo quando alguém chegar perto, né? Quando alguém chegar perto, no caso eu fui o primeiro aqui, olha lá, o fúria, fúria sei lá o que, fúria R7, platinosos que já tá vindo aqui, provavelmente tá vindo aqui pra pegar o drop, né bem? Eu tô só com uma fama, galera, ainda não consegui, é, consegui na verdade uma AKM, né troca, mas ainda não aprendi AKM, quer dizer, aprendi AKM, mas ainda não tenho, é, não fabriquei ainda nenhuma, porque eu tô usando os Steel tudo pra terminar a base, né troca, então assim que a base tiver totalmente terminada, aí sim que eu vou me preocupar com o loot, né, me preocupar aí, é, enfim, galera, me preocupar com o loot aí de, 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 pra se defender, né galera, que é a arma, bomba, essas coisas, né bem? Então galera, a primeira dica eu dou pra vocês, olha só, pessoal galera, lembra de uma coisa, nossa meu Deus do céu, não dá pra, nossa, bugou tudo aqui agora, ainda bem que eu corri, bom galera, olha só, a primeira dica pra vocês, dropa, se você tiver solo, pode ter certeza, ninguém mais vai tá solo, galera, é muito difícil você encontrar alguém que seja solo também, é, pra vir buscar um drop, geralmente vai vir de 3, 4 pessoas, provavelmente pode vir até clã, hein galera, muita gente mesmo pra buscar o drop, mas você tem uma dica, galera, pra você mesmo que tiver em a clã, alguma coisa, você tem uma dica, pra vocês conseguirem pegar, olha só, vocês vão lá, correndo, abrem o drop, bem, você tem que chegar primeiro, galera, tem que abrir o drop, antes de qualquer pessoa chegar, bom galera, então você tem que ficar longe do drop, em algum lugar que você não consegue, é, ó, já chegou o platinose, alguém já chegou aqui, dropa, olha só galera, você tem que ficar longe, eu vou, eu vou copiar o, aqui galera, vou ver se o cara tem planador, porquê galera, olha o carinha ali, ó, olha o carinha, ó, o carinha, liberado, 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 34, 27, 27, morreu com a bota, aqui, a respeito ao alfa, bem, já finaliza logo, já finaliza logo, porque você não sabe se o cara, nossa, bugou aqui, começou a dar tiro pra todo lado, sozinho, né, bem, bom galera, olha só, o que que eu ia fazer ali, galera, a dica que eu dou pra vocês, apareceu o primeiro cara no repórter, nossa, o cara tá de fuosso, ah, eu também tô de fuosso, né, meu cara, é, tem um, a perneira de ferro que o cara tava, já vou equipar ela agora, agora eu já tenho uma m4, né, bem, m4 aí, e uma perneira de ferro, né, só conferir aqui quando que tá o, ó, o furo r7, o furo r7 já sei que ele tá de m4, bom galera, o que que você tem que fazer, dropa, olhou o primeiro cara no repórter, você pega e copia o ID dele, e vai lá em adicionar como amigos pra você já ver na hora, galera, pra ver se o cara tem planador, tá bom, se o cara tiver planador, galera, você já tem que ver, é, um outro lugar aí, ó, aqui o cara já era algum, um br, né, um inscrito, provavelmente, ó, os clãs dos caras, alfa br, né, bem, então, o alfa br, os platinosos que foi ali pra poder pegar o drop do alfa, né, bem, bom, mas enfim, galera, é, esses platinosos que estavam vindo aqui eram de um, um clã br, né, bem, e só que vieram de um em um, né, galera, veio um na frente do outro, né, então o que que você tem que fazer, galera, você primeiro olha na conta do cara pra ver se o cara tem planador, por quê, galera, se o cara tiver planador, o que que você vai fazer, você vai ficar em algum lugar onde você não pode tomar tiro de cima, e você tem que ficar olhando nas partes em cima, porque o planador você pula, é, você cai aonde você quiser, né, bem, aqui mesmo, ó, já vou copiar o ID do cara, já vou olhar pra ver se o cara tem planador, troca, se o cara não tiver planador, ó, cadê, ó, do mesmo clã também, alfa br, ó, ó, o cara não tem planador, tem o L, mas se ele vim de L que eu vou escutar o barulho, né, troca, mas o cara não tem planador, então eu posso ficar tranquilamente, galera, só olhando embaixo, eu não preciso ficar olhando em cima, olhando em cima, galera, você vai olhar só no lugar, é, onde que dá pra você andar sem precisar do planador, né, bem, e agora aqui, galera, pra você pegar o drop, ó, você vem aqui, ó, mira, abriu o drop, ó, você vem aqui, mira e atira no drop, bem, nossa, meu Deus, eu só tô ruim de mira, bem, platinho, você não vai lá, ó, ó, atirou no drop, nossa, o bug até fechou o jogo, bom, voltei, galera, olha só, atirei no drop, tá vendo, todo mundo vai pensar que o drop já sumiu e que eu tô saindo daqui com o drop, ou seja, ninguém vai vir aqui onde eu tô, todo mundo vai lá pra fora, galera, vai se esperar lá no portão, vai se esperar do outro lado do rio e vai ficar lá esperando, por quê? Porque vai pensar que eu já peguei o drop e já tô saindo com o drop, e na verdade eu só quebrei o drop, galera, então eu venho aqui depois e olha só, o drop full, drop, um drop full, bem, olha só, AKM, QBZ, duas QBZ, AKM e duas M762, olha só, o drop muito full, drop, então eu fiquei full loot aí, vindo buscar o drop sozinho, bem mesmo que tenha clã aí no servidor, né, isso aqui, galera, era no mais pro início do servidor, né, tropa, pra quem não viu ali, tá com 290 horas ainda, então foi o primeiro drop que eu peguei, né, bem, e sempre quando eu vou pegar drop, galera, geralmente, não é sempre, né, tropa, não é sempre, mas eu sempre consigo, a maioria das vezes, pegar o drop mesmo que eu esteja sozinho, então por quê? Porque eu sempre olho o repórter, galera, eu sempre olho todo mundo, ver se o cara tem planador ou não, se o cara tem planador, galera, eu já fico olhando mais em cima, eu já fico em algum lugar que eu não tomo atiro de baixo, de baixo de alguma ponte, de dentro de alguma caixa, alguma coisa, eu fico escondido, galera, em algum lugar que eu não tome tiro, tá bom, nem de cima e nem dos lados, agora se o cara não tiver planador, galera, eu fico mais sossegado porque eu olho só em um lugar, então corra lá, abro o drop e depois eu saio correndo e já me escondo de novo, você nunca fica perto do drop, galera, e depois que você abrir o drop, que o drop se abriu, acabou o tempo, você vai lá, atira no drop, o drop vai quebrar e você fica olhando, se alguém for no drop pra pegar o drop, você atira no cara, e aí o cara vai voltar, enfim, galera, você fica lá trocando de tiro com os caras e mesmo que você não deva pegar o drop, você também não deixa ninguém pegar, bom, galera, aqui na hora que eu tava indo lá pra buscar o drop também, ó, eu tinha deixado a moto aqui perto e vi essa casinha aqui, bem, olha só, parece uma igrejinha, galera, eu achei na verdade na hora que era uma base bush, né, porque era parte de madeira, uma parte de pedra, enfim, era uma base parecida com uma base bush, né, galera, aquela base que cai sozinha, aí eu tinha colocado uma cama aqui, e depois eu vim olhar agora, dei liberação aqui pra mim ver se a base ia cair sozinha, né, se já tinha tomado dano, então a base não tomou dano, então agora eu sei que não é uma base bush, né, provavelmente algum, é de alguém iniciante, né, que veio lá do Minecraft ou sei lá de que jogo, né, bem, mas enfim, essa construção aqui ficou até bonitinha, parece, né, uma igreja, e agora a gente vai vir aqui, né, com aquela coisa no coração, né, porque vai dar aí uma igreja, né, bem, mas vamos lá, ó, não tem combustível, beleza, a moto já tá quebrando, já vou terminar de quebrar logo, daqui a pouco, daqui a pouco não, agora mesmo, e explodiu, agora a gente vai, eu vou ter que subir aqui, vou ter que usar como chip pra sair, eu tô vendo uma forja bugada ali, tem uma porta aqui, então eu vou pegar essa porta, ó, tá sem cadeado, não vou precisar de quebrar nada, ó, outra porta sem cadeado, boa, cadê, ah, tá aqui outra porta, ó, as forjinhas, o que temos aqui, sulfur, 273, mais sulfur, 700, mais um pouquinho, bom, ó, gostei, essa tá vazia, essa tá falida, tadinha, essa tá falida, ó, tem mais baúzinho aqui, vamos ver, se tiver luz tá bom, ó, perneira de ferro, ah, galera, já sei, é algum, alguém que ia fazer cartão lá na, na militar, né, troca, e deixava aqui as coisas, então, né, daí deixava o loot aqui, quando juntava muito loot, ele levava pra base, ó, janela de tio, que eu tô precisando muito, isso que eu vou levar tudo, só que tem mais loot aqui, troca, acho que não tem mais loot não, hein, uma perneira de ferro e um pouquinho de sulfur aí, galera, já queimado, um pouquinho de sulfur pra queimar também, um pouquinho de ferro aí, acho que a gente já, bom, é melhor que nada, né, bem, enfim, já recuperamos um pouquinho aí, é, do tempo que a gente veio e gastou pra fazer vir aqui, né, e agora vamos levar esse aqui lá pra base, galera, é, vamos levar esse aqui lá pra base agora, acho que eu vou fazer o cartão agora lá em, é, no aeroporto, galera, no aeroporto também tava com bastante coisa, ah, galera, aqui também, ó, eu vim fazer o cartão aqui no aeroporto, né, o cartão do aeroporto já tava feito, depois passei aqui na, na na Harbour, chegando aqui na Harbour, galera, tinha, é, essa base boot aqui, troca, olha só, essa base boot, eu já tinha quebrado uma parecida com essa, mas ela não era igual, ela era só parecida, né, ela tinha quebrado uma porta também, você quebrava todas as portas aqui embaixo e as portas, é, e a base simplesmente caía, mas aqui, galera, ela é cheia de porta, essa base, ela é diferente da outra, tá, ela é parecida, mas não é, é parecida assim, galera, mas ela é diferente porque não é igual, enfim, galera, ela não é a mesma base, ó, tem um rastradorzinho aqui, eu acho que vou tentar levar ele pra base, ó, tem um baúzinho, vou tentar quebrar aqui pra ver se tem alguma bomba, se tiver bomba, o gabinete eu já, é, tem uma porta e provavelmente o gabinete vai tá ali, então a gente vai quebrar um baú aqui pra ver se a gente acha uma bomba, né, se a gente achar duas bomba óleo ou uma TNT, a gente já quebra, ó, no primeiro baú não tinha, no segundo também não tinha, bom, galera, em vez de a gente ficar perdendo tempo, quebrando o baú aqui, vamos fazer o seguinte, vamos procurar logo o gabinete, que se o gabinete tiver na parte de cima, ó, tem que quebrar aqui, vai demorar demais, provavelmente daqui a pouco acaba chegando alguém que vai vir fazer cartão também, ó, aqui tem uma porta, então provavelmente o gabinete tá aqui, então ó, o gabinete tá aqui, beleza, agora a gente quebra o teto aqui e o gabinete cai pra baixo, né, bem, caiu, o gabinete caiu, a gente vai, é, já fabrica o nosso e a gente pode quebrar o gabinete, a dificuldade de, é, de ficar batendo neles com, aí, com o bastão, né, bem, daqui a pouco chega alguém aí, galera, então você tem que ser muito rápido pra pegar esse loot de base, essas coisas, base boost, essas coisas, porque quem, geralmente, é, Harbo, por exemplo, que é um lugar que tem dois cartões e depois de Harbo já tem ali, é bomba e chuta, né, galera, então é muito fácil pra alguém vir aqui correndo e acabar pegando, é, fazendo, pegando base boost, né, bem, você acabar pegando, é, perdendo todo, é, o seu loot aí, tá, tem pouco loot nessa base, galera, deixa eu pegar uma parecida, como eu falei pra vocês, né, aquela que você quebra as portas embaixo, ela cai toda a parte de cima, tem bastante loot, galera, muita pólvora, muito TNT, essa daqui ela é parecida, mas ela não tem muito loot, galera, eu não gostei muito dessa base aqui não, mas enfim, todo loot que é de graça, né, bem, é bem-vindo, né, então, é, luxo de graça igual o coração de mãe, né, bem, sempre cabe mais um, bom, galera, também falando sobre o novo jogo pra vocês, né, galera, o Seven, né, galera, eu vou falar, vou fazer um vídeo aí especial sobre esse jogo, tá bom, pra quem tá em dúvida aí, pedindo pra fazer algum vídeo sobre isso, bom, galera, eu tô entrando em contato aí com os criadores do jogo, tá, é, a informação que eu tenho pra vocês, galera, por enquanto é que o jogo ainda não sai por enquanto, tá, galera, provavelmente vai sair aí mais pro final do ano ou pro início do ano, tá bom, vai demorar um pouquinho, mas enfim, galera, pra quem tá em dúvida se vai ser esse jogo, ele vai ser de raid sim, tá, galera, vai ser de raid e também vai ter a opção de você jogar em trio ou em squad, né, no caso, e vai ter as patentes também, né, galera, vai ser um jogo muito, vai ser um jogo muito legal, tá bom, é, se você quiser saber mais sobre o jogo também, dá pra você acessar a página aí no, tanto no YouTube quanto no Instagram, dá pra você acessar a página, galera, pra você saber mais sobre o jogo também, beleza, então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo junto, é nóis, valeu e obrigado, fui, platinho! Tchau, tchau!